Até o dia 8 de março acontece lá no restaurante Cantinela o famoso Festival do Inhoque. São várias receitas para você aproveitar no almoço ou no jantar. E depois do dia 8, ainda mais uma semana, os favoritos. Acompanhe a nossa matéria. Bom, a visita hoje é aqui na Cantinela e nós viemos abrir o Festival de Inhoque, né? Abrindo hoje aqui essa delícia, duas semanas de nhoques variados, Paulo Silva. Mais um festival, né? Mais um festival, quase uma década de tradição, né? Sim, sim, isso aí. O nhoque é um prato italiano tão famoso que o brasileiro aprecia demais. E a Cantinela vem corresponder mais uma vez ao paladar do brasileiro aqui para acolher os nossos clientes. Uma variedade bem bacana de nhoques aí. Bom, os nhoques a cada ano, eles mudam, né? Tem a criatividade ali do pessoal da cozinha que inventa novas receitas, novos sabores. E assim as pessoas vêm e se deliciam com coisas que é tradicional e é diferente. É, Malu, é até muito gostoso, né? Sempre que vem, assim, se aproximando o Festival do Inhoque, a gente tem todo um envolvimento da nossa equipe, é uma equipe maravilhosa, é na escolha do cardápio, no desenvolvimento das receitas. É uma coisa bem prazerosa, bem bacana. E muda, né? Tem uma semana, é um cardápio, agora na semana seguinte são sete novos pratos. Isso mesmo. Então tem que vir 14 vezes para experimentar todos. Exatamente. E depois a gente acaba também dando mais um presente aos nossos clientes, que a gente faz um apanhado daqueles nhoques mais vendidos, os preferidos, né? Porque a gente veio fazendo uma apuração disso e estendemos mais uma semana com os campeões. Ah, e tem a semana dos campeões. Dos campeões, exatamente. É bem bacana. Olha, e pode se comer nhoque aqui, esse do Festival, na hora do almoço e na hora do jantar? Exatamente. A hora que quiser, para almoço e jantar, está à vontade. E são pratos individuais, Paulo? Pratos individuais. Aqui a gente trabalha com os pratos individuais. E pratos individuais e super acessível, né? Se tiver uma família e pedir quatro, dá para experimentar quatro numa noite. Olha que delícia. Com certeza. Todo mundo fica se compartilhando, né? É uma beleza, exatamente. E aproveita e compartilha um vinho também, porque a adega está lá montada, né, Paulo? Claro, sem dúvida. Está bem completa. Olha, a gente tem uma exclusividade, né, da Argentina, de Mendoza, os vinhos da Vina Amália. São de altíssima qualidade, uma vinícola boutique. Nós somos amigos dos proprietários lá. É bem bacana, eu recomendo. Para acompanhar os nhoques, inclusive. Vamos falar um pouquinho de três nhoques que nós experimentamos aqui, eu, você e a Lacibel. Um deles era batata roxa. Achei interessantíssimo, porque o pessoal da academia pode vir para cá comer nhoque. Porque, olha, batata roxa, bacalhau e espinafre. Perfeito. Perfeito. Quem falar que é fit, pode vir. Pode, é muito gostoso. Acho que o pessoal vai ver nas imagens aí que o Luiz fez. É muito bom, um nhoque diferente. A combinação da leveza da batata com o bacalhau, um pouco de alho, ficou muito gostoso. E tem também o nhoque de funghi, de funghi seco. O funghi seco vai na massa, muito gostoso. Esse de funghi, eu achei o gosto dele tremendo. Ficou bem, bem gosto de funghi, mas bem gostoso. Para quem gosta, é uma delícia. É bem tenso, né? É uma coisa bem gostosa mesmo. E o creme branco, para dar um contraste, fica muito bom. E o de búfala, né? O recheio, recheado de mussarela de búfala, nhoque de batata mesmo. Ele tem até um formato diferente, para poder aproveitar melhor o recheio. Está muito gostoso. Molho de tomate fresco, feito aqui na casa. Tudo feito aqui. Bem tradicional e ao mesmo tempo, moderno e gostoso, porque o nhoque recheadinho ali com queijinho de búfala e aquele molho de tomate delicioso, também está divino. Pode vir experimentar, porque o garanto está gostoso mesmo. Aquela pessoa que não come sem carne, também tem um nhoque que já vem um filezinho do lado, né? Tem, tem também. É o nhoque de espinafre, que o espinafre vai na massa, participa, né? Dá o gosto também, e com o molho de queijo brie. Temos o nhoque com creme de mascarpone, presunto de parma. E o nhoque também, com ragu de cordeiro, o nhoque de rúcula. Uma delícia também. Está tudo muito bem legal. O ragu de cordeiro eu já comi aqui também. Também já é tradição na casa, né? Sim, sem dúvida. Estamos aí. Isso mesmo, maluco. Bom, então vai até o dia 8 de março, Festival de Nhoques. E não se esqueça, a semana a mais que é a Semana dos Campeões. Quer dizer, teoricamente a gente tem três semanas para correr para cá, né? Justamente. Isso aí. Vamos, vem para cá. Isso mesmo, vai. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma